Escute o que eu vou falar para você, igreja de Cristo, igreja moderna, a igreja, nós estamos há minutos, horas, dias, meses, e talvez, há anos, de uma perseguição que você nunca viu na sua vida, a Bíblia diz, em Apocalipse 13, que João vê uma besta, subindo do mar, e ela tinha dez chifres e sete cabeças, o seu corpo era como de leopardo, com partes de leão e de urso, esta é a besta do Apocalipse, depois viu uma das suas cabeças ferida de morte, a qual foi curada, esta é o anticristo, no verso 7 do 3 diz, e foi dada a besta que pelejasse contra os santos, e os vencesse, essa besta do 3 é interpretada por Daniel 7, que tem a mesma visão, mas ele tem a visão de animais separados, João vê todos os animais juntos, Daniel vê um leopardo, um urso, um leão, e um animal feroz com dentes de ferro, ele está vendo ali, o império babilônico, medo persa, grego macedônio, e o império romano, são bestas. Cada uma dessas bestas, tiveram um líder, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, César, Nero, a figura do anticristo. A besta que está ali, é o sistema político, sistema cultural, junto com a besta da terra, o sistema religioso. Esse sistema se unem, com um só propósito, perseguir a igreja. O que consiste esse sistema? Ideologia de gênero, casamento homoafetivo, ateísmo, marxismo cultural, essas ideologias serão propagadas pelo sistema, pela besta, pelo governo. E ele terá um líder para guiá-los, o anticristo. Promoverá o ateísmo, promoverá o secularismo, o ecumenismo, promoverá a promiscuidade, promoverá a quebra, a derrocada da família e promoverá a adoração a si próprio. Então o que que tem? Diante da mente caída do mundo, não haverá nenhuma oposição para aceitar isso, porque o mistério da iniquidade já opera. A besta já reina, o seu sistema já está no mundo. O antideus, as ideologias, a promiscuidade, tudo já é o sistema da besta. E ninguém faz oposição a isso, só existe uma instituição, que é um empecilho para esse sistema. Só existe uma instituição que não aceita essa filosofia, essa ideologia. É a igreja. Só eu e você. Então, o anticristo, durante as eras, com o seu sistema, a função dele foi perseguir, esmagar os seus oponentes, perseguir a igreja, hostilizar, torturar, martirizar, matar a igreja. O que que você está querendo dizer? Que esse sistema, não vai ser possível de ser refreado, parado. Vão-se eleger candidatos assim. Essas leis serão aprovadas sim. E a igreja estará aqui neste período. E ela será perseguida, processada, despojada dos seus cargos, perda de emprego, bullying. Chacota, perseguição acadêmica, escolar, até a prisão, o processo e o martírio. A igreja vai passar por perseguição. Já está passando. Porque o cerco está se fechando. Essas ideologias gareiam mais terreno, mais corpo. E a igreja estará aqui. E ela será brutalmente hostilizada. Mas tem mais ainda. Primeiro, está escrito, quando o Vídeus abominava da desolação. Fala da ascensão do anticristo. Fujam. Corram, porque virá. Para quem foi escrito isso aqui? Para ímpio? Estou falando para o povo de Deus. Eles verão isso. E virá tão grande tribulação sobre quem eles? Não, mas Deus não envia juízo sobre a igreja. Querido, tribulação não é juízo. A palavra tribulação é teste. Prova. Provação. Deus não tem porquê provar o ímpio. Testar o ímpio. Tribulação é para a igreja. Apocalipse 3 diz, deu ao santo, deu a besta. Poder para perseguir os santos. E vencê-los. Uai, que santos são esses? A igreja! A primeira semana, a primeira metade da semana de Daniel, é a semana da igreja. Depois da ascensão de Cristo, o triunfo da igreja, o avanço do reino, a pregação do Evangelho. A última metade da última semana, é o período do anticristo. Apocalipse 13 fala do quê? Qual que é o tema principal do 13? A marca da besta? Não. O anticristo? Não. A besta? Não. Mas qual que é o tema principal do 13? A besta? O falso profeta? O dragão, o anticristo, o sistema, e o seu chefe anticristo, tem uma função, perseguir os santos, matar os santos, torturar os santos. Você quer ver o retrato disso? O Império Romano, na época, o primeiro século da igreja. A besta? O Império Romano. O anticristo? Nero. E a igreja? Comida por leões. Morta, queimada com cera, nos jardins de Nero. O que aconteceu naquela época? Eles eram despojados do seu cargo público. Desapossados das suas casas. Perdi o emprego. Eram presos. Torturados. Passavam fome. Saíam da escola. E eram mortos. A figura era de Nero, o anticristo. Roma ao sistema. Querido, vai chegar um tempo, que nós voltaremos à igreja subterrânea. A igreja institucionalizada não existirá mais. Bíblias serão queimadas. Tempos serão invadidos. Destruídos. Ocupados. Então, a igreja se refugiará. A marca da vez que comprar ou vender, comer ou beber, não tem nada a ver com chip. É a ideologia. Quem aceitar o sistema ímpio, imoral, ateu, ecumênico do anticristo. Tem livre acesso à sociedade. Quem não aceitar o sistema dele. A adoração dele. Será privado de cargos, de trabalho, emprego. Quem então, terá dificuldade de comprar, de comer, de vender. Queridos. Outro protótipo, do anticristo desse tempo. O nazismo. Segunda Guerra Mundial. O terceiro Reich, a besta. Adolf Hitler, o anticristo. Os judeus, a igreja. O que é que Hitler fez? Uma perseguição fulminante sobre os judeus. Eles eram levados para o campo de concentração de Auschwitz. Eram separados. A mãe das filhas. O marido da esposa. Filhos e criancinhas em um vagão. Para um campo de concentração. Mulheres em outro vagão de trem para outros campos. E homens em outro vagão para outros. Ninguém se via mais. Eram condenados a trabalho forçado, exaustivo até a morte. Outros executados em cama de gás. Uma perseguição ferrenha. Eram expulsos das suas casas. Perdiam seus empregos. Iam para guetos. Ou iam para os cantos de concentração. O anticristo promoverá uma perseguição. Que fará com que Adolf Hitler seja uma criança. Perderemos cargos, empregos. Seremos perseguidos até o martírio. Está aqui. Capítulo 24. Virá uma tão grande tribulação. Quando vem. Nunca veio. Eu sou. E um... Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Obrigado.